Pensei que o tempo não passa Você diz que não tem graça No mar assim Foi tudo bonito Mas o voo foi finito Pareceu um boletim Agora você volta Em um balão Porque eu senti Por outra vez Deve dizer que Sei que estou amando Mas ainda não sei Não sei dizer O que me dou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha Fica normal Você tenta provar Que tudo morreu E a boleta sempre voltou E o seu garçom É... É... Tchau, tchau.